Eu cheguei no rolê, eu vi que eu não queria ver Do lado do carro do som, outro cara pegando você Ué, ué, ué O seu nome não contado Ainda tava amor, eu nem tinha trocado O problema é teu, a gente acabou, não se ligou ainda Eu pensei que a gente fosse voltar, que era só uma briguinha daquelas que passam E eu bobo achando Achando o que? Achando que era amor, amor é porra nenhuma Acabou, segue tua vida que eu vou seguir a minha Tá, tudo bem, mas ó, faz um favor, respeita né Não fica se pegando bem aí do lado do carro do som Tem razão, desculpa, eu não vou mais ficar aqui do lado Me leva pra dentro O seu nome não contado Ainda tava amor, eu nem tinha trocado Sério? Aham Que isso? O que teu ex tá fazendo aqui? Cuidando de mim, me ouvindo, bebendo junto Tá, mas e aí? Eu sempre te peço pra gente beber juntos Mas tu prefere beber só com os teus amigos Bom? Nossa, muito bom Ai, que delícia Que isso? Esse cara não é teu ex? O que ele tá fazendo aqui? Cuidando de mim Eu precisava de uma massagem Te pedi várias vezes e tu não fez Avisa pro seu atual E é só um cuidado de ex Que isso? Tu não cuida de mim, então... É só um cuidado de ex Bom dia Bom dia Bom dia pra quem? Perigoso e linda Jeito de bandida Tá lindona hoje, mozão Tá querendo dizer que ontem eu tava feia? Que isso, amor? Nada a ver Cala a boca Perigoso e linda Jeito de bandida Eu quero carinho Oh, quer carinho? Eu não te dou carinho assim Não encosta em mim Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Passe correndo Passe correndo Quem tá aí? Assombração Eu fui criado na linda de campo Não acredito em assombração Além do mais O que é uma assombração comparado à praga? Que praga? Praga da minha ex Ô, mulherzinha Infernizou minha vida Eu não quero saber da tua vida Passe correndo Não vou correr, não É melhor passar correndo Eu sou uma assombração Eu fui criado na linda de campo Não acredito em assombração Tá, cara Eu te confesso Não é assombração Tchê É o que, então? É só uma pessoa querendo cagar em paz, cara Passa correndo Eu sou uma pessoa querendo cagar em paz 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 Eu sou uma pessoa querendo cagar em paz